O concurso importante sempre é ser aprovado, não importa se você é o último da lista ou o primeiro, o importante é ser chamado. Quando eu fiz o concurso do STJ, eu fiquei em 127 dentro das vagas e eu conheci o primeiro colocado do concurso. E eu ficava brincando, olha, você é 127 vezes melhor do que eu, você ficou 126 posições à minha frente. Brincando, mas a pontuação nossa não foi tão diferente assim, não foi tão diferente. É uma questão até às vezes do dia, da forma como acordou, da forma como você foi fazer a prova, essa questão de 1.235 não vai diferenciar se alguém é melhor do que outro. Talvez é uma questão do dia, às vezes aquele dia ele estava melhor do que eu. Então se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra gente que vai ajudar a gente a produzir mais vídeos de qualidade pra você. E até o próximo encontro com mais dicas pra concurso público. Até lá.